O número de homicídios ocorridos nos últimos anos em Muriaé sempre foi uma das preocupações da polícia. Recentemente, o índice de criminalidade violenta diminuiu, mas a polícia não baixou a guarda e continua intensificando a repressão a esses crimes, principalmente ao tráfico de drogas. A polícia militar e a polícia civil em Muriaé observaram que houve uma redução no índice da criminalidade, principalmente no que diz respeito aos homicídios. De acordo com o capitão Sandro, um dos principais fatores foi a mudança do comando do batalhão. Isso é graças também à diretriz do comando, da unidade, um novo comandante que chegou com diretrizes novas, experiência de trabalho novo. Nós começamos a implementar vários tipos de operações que foram desencadeadas aqui na cidade de Muriaé, bem como a motivação da tropa, que cada crime que ocorria, os policiais conseguiam identificar, localizar e prender os autores. Isso dá uma diminuída, porque as outras pessoas que têm costume de estar envolvidos com crime, acabam desanimando de cometerem crimes. Com as grandes operações, trabalho da polícia do setor de inteligência e principalmente da participação da população, muitas apreensões foram efetuadas. Inclusive armas de fogo foram retiradas do seio social, drogas em quantidade foram retiradas do seio social. Isso é questão que acaba de forma proporcional diminuindo o índice criminal. E mais uma vez, nós não podemos esquecer também de dar parcela de contribuição da sociedade que tem trazido informações, que são essas informações que muitas vezes têm nos dado a possibilidade de identificar e prender os autores de crimes. O delegado de polícia, Rangel Martino, disse que a integração entre as polícias militar e civil é muito importante para esta redução. Em alguns casos, a polícia civil também está atuando no serviço preventivo junto à militar. A polícia civil nos últimos tempos, especificamente nos últimos dois meses, também tem auxiliado a PM nos trabalhos preventivos e nas ações conjuntas. Só a título de ilustração, no mês de abril e no início desse mês, nós chegamos a fazer duas grandes mega operações, na verdade, a polícia civil, naquilo que nós chamamos de zonas quentes de criminalidade. E o resultado estatístico é bem objetivo, né? No mês de abril, por exemplo, nós não tivemos nenhum homicídio e crimes outros, chamados crimes de sangue, crimes violentos, nós tivemos em um número bastante insignificante, perto de outros meses mais complexos da segurança em Moriaé. Atualmente, mais de 90% dos crimes de homicídios em Moriaé estão ligados ao tráfico de drogas, o que faz com que a polícia atue com mais rigor no combate. Eu percebo que absolutamente 90, 92% exatamente, dos crimes contra a vida em Moriaé estão ligados diretamente ao tráfico de substâncias entorpecentes. Então, não basta somente atacar a consequência, que é o homicídio propriamente dito. Seria interessante que nós atacássemos também a causa, que, repito, mais de 90% dos problemas estão relacionados ao tráfico. Então, nós intensificamos o combate ao tráfico de drogas e, obviamente, a gente não pode deixar de mencionar o trabalho preventivo excepcional que o 47º BPM vem desempenhando na nossa cidade.